Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. Antes da gente terminar, vamos fazer o tem ou não tem com a Cris, né? Pra não perder a… Vamos, claro. Vamos fazer um tem ou não tem rapidão. Tem. Tem? Tem de tudo. É o que tem no teu conteúdo. Ah. Tem ou não tem com a Cris Galera. Cris, tem fantasia no seu conteúdo? Muita fantasia. O que que temos de fantasia lá? Enfermeira, cosplay, colegial, policial, advogada, catinha, cachorrinha, secretária, estagiária. Mas vocês fazem historinha? Você e o Miquelas? O que eu mais gosto é historinha. Eu escrevo contos eróticos. Bom demais. Tipo, que historinha tem das últimas, assim, pra gente… Pra galera já ter um spoiler. Colegial. A última historinha… Ah, foi da enfermeira. Que ele chegou em mim e falou assim, amor, eu tô muito doente, minha cabeça tá doendo muito. Ele falou assim, amor, eu tô sem tempo de cuidar de você agora. Mas, ó, eu vou mandar uma enfermeira aqui em casa, ela vai te examinar e vai cuidar de você. E aí eu saí pra rua, toda ocupada, né? E fiquei pensando nele em casa. E aí, meu bem, ele contratou uma enfermeira aqui, tipo assim, tava uma foto lá de uma velha e apareceu uma velha bonita, uma coroa gostosa, tal. E aí ele comeu ela no sofá, na minha cama. E aí ela foi embora e eu voltei e eu nunca fiquei sabendo de nada. Ah, então você não participou do vídeo dele? Eu era as duas. Ah! Porque eu sou atriz. Eu sou formada em artes cênicas, então eu faço vários personagens. Muito bom isso daí. Por isso que eu quero trocar os papéis. Então você tá sempre fazendo, sempre tem uma historinha nova lá. Isso que excita. Porque é uma coisa que todo mundo faz, você não transa, todo mundo... É, eu gosto da historinha. Agora, a historinha... Conta mais uma historinha dessa. Bom, bom. Tem mais uma que você lembra? Mais uma com a Almor. Fala uma história dessa. Não, enfermeira eu acabei de falar. Nossa, é um monte. Puta, isso é legal. Conta a empregadinha. A gente brigou, porque eu sou muito organizada. Eu tenho toque de limpeza e ele é muito baguncento. Aí eu falei assim, meu, eu vou sair. Eu vou pra massagem, eu vou pra academia. Quando eu voltar, essa casa tem que tá limpa. Limpa. Aqui, ó, tem três telefones. De três faxineiras, que coisa aqui no prédio. Eu vou e eu quero essa casa limpa. Aí eu fui na massagem, academia, fiquei o dia inteiro fora. E aí foi uma empregada lá em casa. Não vai me dizer que a empregada mamou seu marido. Gente, uma empregada com rabão tão grande, uma roupinha toda. Eu não sei como aquele empregado tá mandando prédio daquele jeito. O que você acha que a empregada fez, Didi? Mamou o Miquel. Ele ficou sentado no sofá, assim, trabalhando, porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele não ia trair, né? Não. Aí a empregada ficou lá limpando o pulzão pra cima. Quando foi no final, era teste de fidelidade do João Kleber. E ele caiu. Caiu. Mas como não vai cair, né? Foi feito pra cair. Ele tá com aquele rabão ali. Mas aquele jeito não tem o que fazer. Aí eu cheguei em casa, não desconfiei de nada. O saco tava vazio. Mas tudo bem, eu não desconfiei. Mas a casa tava limpa e eu fiquei muito feliz. Casa limpa, ele sem disposição. Você não tava entendendo nada, né? Claro, né? Ele ficou o dia inteiro limpando a casa, se esforçando. Verdade. Não porque ele descarregou na empregada, né? Não tem nada disso. Que empregada? Foi ele que limpou. Não chamou nenhuma. Foi mim, é verdade. É, eu tô falando. Safado, hein, Miquel? Ele é fiel. É safado. Você não consegue ficar levando ovo e pinto daqui até a Bahia? Olha essa boca suja. Clica aí no card e vem ver esse trote maravilhoso que a gente ligou pra um caminhoneiro mais pistola do Brasil falando se ele não leva ovo e pinto atrás no caminhão. Mano, tá muito bom. Esse velho tá pistola. Clica aí pra lá ver. Clica aí no card e vem ver.